Olá a todos! Hoje vamos conversar sobre a dúvida de um inscrito que fez uma pergunta sobre o contrato de gaveta e achei pertinente compartilhar com vocês. A pergunta é a seguinte, vendi um apartamento financiado a uma pessoa através de contrato de gaveta, a pessoa pagou o valor da entrada, mas não vem cumprindo com o pagamento das prestações do financiamento, que ainda sou titular. Já fui notificado pelo banco e inscreveram o meu nome no SPC e Serasa. Posso cobrar essas parcelas do comprador ou desistir da venda? Comprar imóvel com contrato de gaveta não é uma forma segura, mas é uma prática comum no Brasil. Essa transação fica oculta no cartório de registro de imóveis, por isso a dificuldade de reivindicar os direitos no caso de descumprimento. Já postei outro vídeo falando sobre o que deve constar no contrato de gaveta e vou deixar o link aqui acima para vocês. Na verdade, o contrato de gaveta é um acordo particular realizado entre o mutuário, que adquiriu financiamento através do banco, e um terceiro. Traz riscos evidentes, como no caso do exemplo, onde o vendedor pode ser prejudicado pelo fato do comprador ficar devendo as prestações do financiamento. O mutuário poderá ser acionado judicialmente por ainda ser o proprietário do imóvel junto à instituição financeira. Mas quando ocorre o inadimplemento das parcelas do financiamento pelo terceiro adquirente, os tribunais vêm reconhecendo o direito do sedente de rescindir o contrato de gaveta e a reintegração na posse do imóvel vendido, mesmo que de forma precária, mas desde que essa cláusula esteja prevista no contrato de gaveta. A restrição de crédito provocada por descumprimento do contrato de gaveta possibilita ainda ao o sedente cobrar do sessionário indenização por dano moral. A depender do caso, o contrato de gaveta firmado entre duas pessoas pode ser anulado. Com isso, com a anulação, o contrato poderá ser considerado inexistente, prejudicando ambas as partes contratantes. Para que o sedente ou sessionário possa reivindicar seus direitos, é fundamental tomar alguns cuidados ao celebrar esse tipo de contrato, uma vez que os riscos e insegurança existem. É muito importante que as partes estejam bem informadas sobre o funcionamento do negócio e que tenham o cuidado de reconhecer firma no cartório no momento em que é feita a assinatura no contrato de gaveta. Deve ainda conter a assinatura de testemunhas e registrar o contrato no cartório de títulos e documentos. Mesmo o contrato de gaveta não transferindo a propriedade por não constar no registro de imóveis, como falei, o Superior Tribunal de Justiça entende que esse mecanismo pode ser legal e permite que se discuta judicialmente as obrigações e os direitos assumidos entre as partes. Mas para ter todos esses cuidados e cautelos, o ideal é procurar a assessoria de um advogado para orientá-lo ou mesmo redigir o contrato, para que tenha certa segurança. Lembrando que o ideal é obter a anuência da instituição financeira que concedeu o financiamento originário, conforme determina o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.004, de 1990. Sendo assim, respondendo o inscrito que enviou a dúvida, após a análise detalhada do contrato celebrado, talvez seja possível reaver o imóvel ou cobrar a indenização por danos morais do comprador e inadimplente. Eu espero que a resposta ao inscrito tenha esclarecido também a dúvida de outras pessoas. Peço que deixe sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Até o próximo tema!